Essa menina está me enlouquecendo Vive só saindo, vive só curtindo e me deixa só sofrendo Essa menina está me enlouquecendo Vive só saindo, vive só curtindo e me deixa só sofrendo Por causa dela eu vou contratar um detetive Para ver se é verdade que no centro da cidade era voz estripetida Essa menina está me enlouquecendo Vive só saindo, vive só curtindo e me deixa só sofrendo Essa menina está me enlouquecendo Vive só saindo, vive só curtindo e me deixa só sofrendo Não confio nela não, não pretendo me enfeitar Eu sou macho e soberano E se isso for verdade ela vai ter que pagar E depois eu vou-me embora Pra qualquer outro lugar Mas voltar pra essa cura menininha do passado Eu jamais irei voltar Essa menina está me enlouquecendo Vive só saindo, vive só curtindo e me deixa só sofrendo Essa menina está me enlouquecendo Vive só saindo, vive só curtindo e me deixa só sofrendo Mas se isso for fato Vou querer ainda mais Vou mandar o detetive trabalhar em outro caso E deixar a gente em paz Essa menina está me enlouquecendo Vive só saindo, vive só curtindo e me deixa só sofrendo Essa menina está me enlouquecendo